Eis aqui, pessoal, um relato importantíssimo para nós aqui no Brasil. O nosso querido e amado Alexandre Machado esteve em Medigore em junho de 1995 e ele teve a oportunidade de fazer uma pergunta para Vidente Vizca sobre o Brasil. Eis o relato. Estive dez inesquecíveis dias em Medigore e foram muitas graças e sinais que jamais esquecerei. Conheci juntamente com o nosso grupo dos servos da rainha, liderado pelo dedicado e agora sacerdote Padre Reinaldo Pinheiro. Conheci quase todos os videntes. Somente a Ivanka eu não consegui ter contato, pois ela estava em outra cidade. Eu estava sutilmente preocupado com o Brasil, embora não estivéssemos em crise. Eu tive dois momentos que foram rápidos, mas suficientemente marcantes. Um com a vidente Miriana e o outro em especial com a vidente Vizca. Em um dos momentos com a vidente Vizca, depois da palestra das orações, na qual ela ia impondo as mãos sobre todos nós de dois a dois, como normalmente faz sorridente e sem se cansar, eu tive um pequenino momento com a vidente Vizca. Como digo hoje, tendo aquela sútil preocupação com o nosso amado Brasil, eu perguntei para ela sobre a futura situação do Brasil. E ela respondeu com aquele semblante irradiando fé e amor. O pior não acontecerá no Brasil. Foi uma inesperada e reveladora resposta, pois ela sabe os segredos mundiais. Lembro que fiquei muito feliz com a resposta e depois complementei pedindo para ela, mesmo assim, rezar pelos brasileiros e pelo nosso grupo de peregrinos. Penso que é importante partilhar isto com todos, porque anos depois, vendo a situação do nosso Brasil, ecoam aquelas palavras de esperança da ungida Vizca. Então, discernindo, não quer dizer que coisas ruins não acontecerão em nosso país. Inclusive, estamos sob uma crise histórica em diversos aspectos e setores, com vasta corrupção, injustiças sociais, perseguição aos valores cristãos. Mas é preciso meditar sobre esta curta, mas reveladora resposta da vidente Vizca, porque ela salienta que o pior não acontecerá para o Brasil. Logo, olhando a situação de outros países, como do Oriente Médio, africano, sofrendo com guerras, fome, terrorismo, devastações quase que total, como nossos irmãos da Síria, por exemplo, notamos uma diferença enorme numa analogia ao Brasil. Isto sem falar nos países que sofrem catástrofes naturais ou induzidas, como tsunamis, furacões e terremotos. Como sabemos, mas vale relembrar que Vizca já tem conhecimento dos segredos, sendo que os quatro últimos são os piores, pois serão a nível mundial, sendo que poderíamos dizer mais corretamente os três últimos, porque o sétimo, devido às orações, jejuns e conversões, foi bastante atenuado por Deus, mas os demais não serão cancelados, explicou Nossa Senhora em Medjugorje. Mas vamos renovar nossas esperanças, redobrar nossas orações, porque esta terra de Santa Cruz, o Brasil, está sob os cuidados da Mãe do Céu, da Rainha da Paz. Vamos prosseguir carregando e oferecendo nossa cruz diária para desagravo de tantos pecados e ofensas que são cometidos cada vez mais aos Divinos Corações de Jesus e Maria. Em Medjugorje, a Nossa Mãe Santíssima continua aparecendo diariamente, desde junho de 1981, fazendo o derradeiro chamado urgente à conversão. Dentre tantas mensagens, chegou a divertir em duas oportunidades. Suplico-lhes, escutem minhas mensagens e vivam-nas. O mundo está à beira de uma catástrofe e precisa ter paz, a paz que vem de Deus. Rainha da Paz, intercedei por nós. E a batura, des Nelson etc. o E o e e e ?